Em relação ao presidente Michel Temer, Blairo diz que o atual governo é legítimo, apesar de ser impopular, pelo fato de apenas ter assumido com o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. O ministro é filiado ao PP e afirmou que é filiado ao PP, afirmou ainda que não teria aceito o cargo se tivesse que ajudar o partido a fazer negócios. O PP está atolado em denúncias de propina na Operação Lava Jato. Sobre o apoio que ele deu aos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff, o ministro explicou que fez isso para conseguir recursos e obter apoio para realizar obras no Estado. Na entrevista à Veja, Blairo desconversou quando foi perguntado sobre o envolvimento do nome dele na denúncia da suposta compra de vaga do conselheiro Sérgio Ricardo no Tribunal de Contas de Mato Grosso. Citou que existem várias operações que investigam fatos de quando ele era governador e também do governo seguinte, disse o Val Barbosa, mas garantiu que acompanha tudo com tranquilidade. Ao falar da sua atuação como ministro, acabou estabelecendo uma diferença, um diferencial em relação a outros colegas do Ministério envolvidos em denúncias de corrupção. Desta forma, e apesar de não admitir publicamente, o senador Blairo Maggi continua firme no propósito de tentar consolidar o nome dele como uma das opções para a sucessão do presidente Michel Temer sonhando alto. Para quem sabe um dia aterrissar no Palácio do Planalto. E a nossa equipe...